Um, dois, três. Pode vir para cá. Vamos começar, então. Nós somos do projeto Omos, que é um projeto da Mozilla, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês. Pode passar. Eu sou a Mel, meu nome é Melissa, eu sou formada em comunicação digital pela Unicinos, sou gaúcha do interior, mas estou morando em São Paulo, Campinas faz um ano. Então, se vocês notarem uma mistura de sotaque daqui do Sul com o sotaque de porta, é normal. Eu trabalhei aqui no Grêmio Futebol Porto Alegrense, onde eu introduzi o departamento de marketing digital lá, e depois que eu saí de lá, eu trabalhei um pouco na RBS, na parte da Rádio Gaúcha, fazendo o webdesign lá. Eu entrei para a comunidade Mozilla Brasil na Campus Party do ano passado, lá em São Paulo, e desde então eu me envolvi com diversos projetos, entre eles o Omos, que eu resolvi trazer para o Brasil, porque eu acho que é um projeto muito importante para o crescimento das minorias dentro da comunidade e para gerar diversidade. Bom dia, gente. Eu sou a Cíntia. Na comunidade, eu sou mais conhecida como a Cíntia por algumas questões de bullying que eu sofro do pessoal. Eu sou graduada na área de sistemas de informação. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, que é a Think Digital. e eu sou voluntária no Omosa, desde o início que a gente veio trazer de volta o projeto e reavivar aquilo no Brasil. E a gente veio aqui conversar com vocês e contar um pouco mais de como vocês podem participar e fazer acontecer junto com a gente. A Lourdes, ela vai falar em espanhol e portunhol, então, eu pedi para ela falar mais devagarinho, então, se alguém não entender alguma coisa, levanta a mão que a gente repete, tá bom? Ou tenta traduzir. Oi, eu sou a Lourdes. Sou Lourdes, sou representante de Mozilla em Chile e sou ingeniera em informática titulada em Paraguai. Vivo hace três anos em Santiago, Chile e estou trabalhando como analista de controle e qualidade em processos TI, em uma outsourcing em Chile. Que difícil isso. Nossa, muito difícil. Para... E minha cliente é Sodimac e estou com projetos de Sodimac para Brasil, Chico. E estou em Mozilla, Chile desde o ano 2012 até o momento. E este ano nós decidimos dar início ao projeto Womos, Chile. E já temos alianças com organizações e universidades que vamos a ir contando no trayecto da charla. Qualquer consulta. Ou tira alguma... Bom, não me entendem? Vocês, somente depois, vamos conversá-lo. Bom, tinha uma imagem ali. Imaginem uma imagem. A gente teve dificuldades técnicas com o notebook. Então, imaginem o logo do projeto ali, por favor. Pode passar. A gente está aqui para falar sobre o Moz. É, recebeu todo mundo com memória. O Moz, ele é um acrônimo de Women and Mozilla, que são mulheres... Mozilla. Pode passar? E ele trata, então, dos problemas que as mulheres enfrentam dentro das comunidades de software livre e open source. Pode passar. Mas as mulheres não enfrentam problemas somente dentro das comunidades de software livre e open source. Pode passar? E também não são só as mulheres que enfrentam problemas dentro das comunidades e dentro do mundo. São todas as minorias. É por isso que, aqui no Brasil, a gente adaptou um pouquinho o projeto, mas eu vou contar para vocês depois. Pode passar? Quais são esses problemas, então? Quem é mulher sabe que é muito difícil ser mulher no meio tecnológico. Porque a gente acaba ficando... Tem duas situações que geralmente acontecem. Ou a gente ainda é ousada por todo mundo, porque é mulher e é gostosa e é isso e aquilo. Ou a gente é inferiorizada porque não sabe fazer alguma coisa porque é mulher. Sexismo, racismo, intolerância religiosa. As cantadas são bem chatas. Meninas que estão aqui, a gente não gosta disso. Não é porque vocês vão fazer isso que a gente vai dar mole para vocês. E, principalmente aqui no Brasil, a gente tem ainda uma coisa muito chata, que é a diferença salarial para pessoas que trabalham na mesma área, que é de cerca de 30% a menos para quem é mulher. E isso se aplica em qualquer área do mercado de trabalho, não só de tecnologia. Sei lá, na área de contabilidade, publicidade, medicina, tudo sempre gira em torno de ser uma profissão mais masculinizada. E acaba que as mulheres que literalmente botam o pé na porta e dizem a gente vai fazer parte disso e a gente vai ter essa profissão, têm uma batalha muito grande para conseguir chegar num nível de reconhecimento que talvez um homem leve um tempo menor para conseguir atingir aquele determinado cargo, aquela determinada função. E não só passa no Brasil, isso passa também no Chile. Essa é uma realidade mundial, infelizmente. meio que justifica porque a mulher tem licença maternidade, isso e aquilo. E aí os homens, no lugar de lutar para que eles também tenham uma licença paternidade, eles acham isso injusto. Então, meio que, no lugar deles lutarem pela causa deles, eles acabam diminuindo a nossa. Então, é... Ou acham que, por exemplo, assim, ah, porque tem a licença maternidade e a mãe está reclamando demais. Mas pensa que teve todo o tempo, por exemplo, da gestação, o tempo da criança, ela iniciar a vida dela, que tem que ter uma atenção muito grande. E, às vezes, tipo, esse tempo não é o suficiente. Então, e o trabalho da mulher sempre tende a ser redobrado. Além, tipo, do seu próprio trabalho, da sua profissão, ela tem, literalmente, um segundo emprego que é em casa. Que é manter o lar, que é, tipo, cuidar dos filhos. Aún existe o estigma de que a mulher tem que ser para a casa. Exatamente. Não é bem assim. Pode passar? Bom, e por que a gente se importa com isso? Vou contar um pouco da minha história para vocês. Primeiro, eu me importo porque eu sou mulher. Vocês estão vendo, né? Sou mulher. Isso. Eu me importo também porque eu trabalhei sempre em meios muito masculinos. Os meios que eu trabalhei, eu trabalhei com esporte durante a minha carreira inteira. Então, o esporte, ele é super machista. Infelizmente, futebol, principalmente, que foi o que eu trabalhei, é uma área extremamente machista. E eu já fui alvo de muita coisa ruim por aí, por trabalhar nisso. E eu gostaria de ter um ambiente melhor. De poder trabalhar independente de que se eu for mulher ou homem ou gay ou... Enfim, se eu for religiosa, se eu for negra, se eu for japonesa. Isso não importa. A minha capacidade não vai mudar se eu for mulher ou homem, etc. Eu sou gaúcha. E por incrível que pareça, gaúcho sofre preconceito fora do Estado. Gaúcha gay, gaúcha separatista. E por aí vai. Então, é complicado. Além disso, eu sou gamer e eu jogava semiprofissionalmente. E você entrar numa partida e ouvir que porque você está jogando bem, você joga como homem. Ou não parece que é uma mulher que está jogando. É algo muito chato. É algo assim que... As pessoas falam isso como se fosse um elogio pra ti, sabe? E você tem que ouvir aquilo engolir seco e dizer... Ai, obrigada que tu disse que eu estou jogando bem porque eu não estou jogando como mulher. Como se não tivesse direito de poder ser boa tanto quanto o homem jogando. Exatamente. Então, é por isso que eu me importo com essa causa. E que eu acho que é importante ter essa inclusão das minorias dentro de qualquer área. Não precisa ser só dentro da tecnologia. Mas é que a distância entre mulheres e homens dentro da tecnologia é muito grande ainda. Com relação ao machismo, quero também acotar, agregar algo mais. Que se o machismo existe, é porque também nós permitimos isso. Ou seja, que as mulheres também são machistas em algumas das casas. Ou seja, é uma possibilidade que passa. É porque se permite. Sim. Bom, a minha história é um pouco longa, vou tentar resumir um pouco. Mas o meu principal objetivo, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, a ser voluntária em atividades de desenvolvimento de software, foi porque quando eu comecei minha carreira lá, há mais ou menos uns seis anos, eu era estagiária no curso técnico de informática. E todo mundo sempre quando vai dizer, ah, vou começar a trabalhar em informática. Daí você vai fazer um estágio e você pensa, nossa, eu vou aprender muita coisa. Aí, tipo, fiz as entrevistas e tal. E quando eu fui, eu caí por atendimento. E aí, no dia que eu cheguei para o gerente, eu falei para ele assim, nossa, mas você não tinha me contratado para ser desenvolvedora? Ele falou assim, sim, mas a gente acredita que as mulheres são melhores para o atendimento. Ele falou assim, não, eu vim aqui para programar. E ele falou assim, não, você vai ficar no atendimento. Aí, como eu estava iniciando ainda, e eu tinha saído de um emprego que eu já tinha há mais ou menos uns três anos na área financeira. Eu era decente financeira, tipo, eu, bem nova, eu já tinha um cargo considerável dentro de uma empresa de engenharia. E eu larguei tudo para poder investir na carreira de tecnologia. E eu cheguei lá e a coisa era diferente. Então, o que eu busquei? Eu fiquei mais ou menos um ano nesse estágio. Saí dele para um lugar que eu ganhei, tipo, quatro vezes mais como desenvolvedor. E eles não souberam valorizar isso. E não só comigo, mas também com outras gurias que eu conheci no decorrer desse um ano aí de trauma, digamos assim, de ter uma frustração, de não ter uma expectativa para a tua vida, que sofreram, tipo, várias coisas, sabe? Desde até ataques físicos, dizendo, tipo assim, não, você não tem capacidade de fazer isso ou você não vai pegar, você não vai atender esse cliente porque você é mulher e você não vai saber resolver esse problema. Hoje, daí, com todo o tempo que eu passei, tipo, na minha carreira, hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software. que é, teoricamente, bem posicionado dentro do mercado, apesar de ser uma empresa bem recente, que tem menos de um ano. E hoje, aqueles caras lá atrás que disseram que o meu trabalho não tinha qualidade, são dos primeiros que foram ser meus clientes hoje, porque eles não encontraram ninguém no mercado aqui do Brasil que pudesse entregar a qualidade de software que a gente entrega. Então, obrigada. Então, isso é uma prova de que a gente tem que ter a força de chegar e dizer assim, não, eu posso fazer acontecer e eu vou movimentar isso. E eu sei que, tipo, claro que nesse tempo de amadurecimento, não foi fácil. Só eu chegar e dizer, tipo, ah, eu decidi que eu quero ser desenvolvedor e eu vou investir nisso. Porque a gente sofre bastante. A gente sofre cada vez mais que a gente ouve um não, ou que alguém te olha, a gente sente o olhar da pessoa dizendo, ah, mas deixa que o fulano faz aquela tarefa. Tu sente no fundo que aquilo que a pessoa está dizendo é, você não vai conseguir fazer isso e eu vou passar para o homem fazer. E não, a minha missão é principalmente sempre, sei lá, encontrar uma desenvolvedora, uma guria que está começando a estudar e desinvestir. Não, vamos investir nisso porque tu pode ter capacidade de fazer isso. Que vocês podem vencer também. Então, o meu objetivo é isso. É ser mais inclusivo e mostrar que todo mundo pode fazer o que quiser e que tenha liberdade e capacidade disso. e que só depende mesmo da força de vontade para poder encarar e vencer. Bueno, nada mais que agregar um pouco com relação a o que eles dizem, é que nós temos as mesmas habilidades, é só acreditar em um mesmo e que se você quer estudar informática, o área em que você dizia, que se animem a estudar e e que ninguém imponga sua própria decisão sobre suas decisões. Se queres fazê-lo, fazê-lo. E por que todo mundo deveria se importar? Por que vocês deveriam se importar com isso? Bom, se praticamente metade da população mundial é mulher, por que não é metade da população da tecnologia ou das pessoas que trabalham na tecnologia que são mulheres ou gays ou de qualquer outra minoria? Algum problema deve ter aí, né? Então, a gente quer garantir que essa diversidade aumente. pode passar. Agora a gente vai contar um pouquinho sobre o projeto, então. Pode passar de novo. Isso. Agora chega o momento especial da nossa convidada especial, Lourdes. Isso, agora Lourdes vai contar para vocês um pouco sobre a história do moço que ela conhece há bem mais tempo que a gente. Não se nota que eu sou tão velha, verdade? Não, não, em sério. Bom, tenho 28 anos. Não tenho vergonha de dizer isso. Tenho um filho de dois anos. E meu marido é chileno, que está aqui justamente. Isso é um pouco também para contarles algo de história. Ok. Em ano 2009, no mês de outubro, se criou o projeto WOMOS a nível internacional. A fundadora se chama Delfi Levedel e ela é de França. E ela o criou sendo parte da Mozilla Europa, porque hoje em dia o projeto Mozilla já não está, o projeto WOMOS, perdão, o projeto WOMOS já não está a cargo de Delfi Levedel. Ela passou, ela passou, traspasou o projeto a Flore, também é de França, Flore Alamandou, um apellido raro francês. E de Flore passou a Joana. Ela é a atual líder do projeto WOMOS a nível internacional. Delfi Levedel, hoje em dia, está trabalhando em Mozilla, nos Estados Unidos, e ela é engenheira de localização para o projeto Firefox 2, control de calidad de Firefox 2. E... E... E agora... O projeto WOMOS a nível internacional, tem muito impulso em Índia, Pakistã, no mundo árabe, aunque não o creem, porque vocês sabem que os árabes são, eles sim que são bem machistas. Então, bem por as mulheres de esse lado do mundo. E a nível América, temos Paraguai, temos Colômbia, Perú, Brasil, de la mão de Womos Brasil, temos em Chile, em Chile somos quatro membros atualmente, por citar nombres, já que somos pouquitas. Scarlett Melgarejo é mamã, também temos uma futura mamã que se chama Karina González, é analista programadora, Scarlett é diseñadora, Karina é analista programadora, depois temos uma estudante de informática que se chama Jackie Mintaka, e estou eu, que sou uma mais velhinha, e estamos impulsando este projeto, e vamos seguir impulsando porque creemos que ainda falta muito em este campo, tanto no área de informática como também nas comunidades. Pode passar. Bom, quais são os objetivos do projeto, então? O principal objetivo dele é gerar um ambiente mais agradável e receptivo. A gente não está aqui para ser feminaz, a gente não está aqui para dizer que mulher é melhor, a gente não está aqui para dizer que essas minorias são melhores. A gente quer fazer que o ambiente seja agradável para que todo mundo se sinta igual dentro desse ambiente. Não importa o que você é, o que você deixa de ser, o que você gosta, o que você deixa de gostar, o que você crê, o que você deixa de crer. Todo mundo precisa ter um ambiente agradável e construir isso é o principal objetivo do MOSS. Outro objetivo, então, é aumentar o envolvimento dessas minorias. Como já está escrito, a gente precisa de mais minorias, a gente precisa que essas minorias se juntem para que a gente deixe de ser uma minoria. É aquela coisa, a gente primeiro vai dar uma segmentada para depois unir, para depois juntar ao todo e acabar criando um ambiente melhor. Aumentar a visibilidade é importante não só ter esses ambientes, como mostrar o que a gente está fazendo. Mostrando o que a gente está fazendo, a gente garante que o ambiente fique melhor, que as pessoas consigam se relacionar melhores, que as pessoas deixem de ter aquele preconceito que a Cintia sofreu por ser mulher, por exemplo. Garantir que a gente tenha uma diversidade e atingir diferentes tipos de profissões. A gente está falando aqui da área de informática, mas dentro da Mozilla, por exemplo, a gente aceita pessoas de todas as áreas. Tem psicólogos, professores. E isso é muito importante porque ter uma visão dessas pessoas no projeto, ter essa visão diferente, só enriquece o projeto. Não denigre o projeto. Ter uma visão educacional, por exemplo, dentro da área de informática é muito importante para a gente. Ter uma visão de uma psicóloga, nossa, imagina o quanto ela não pode contribuir para esse projeto. Cintia, Melissa. Sim? Nós lhe chamamos de ter uma visão muito mais ampla. Isso, exatamente. Uma visão mais aberta. E outra coisa, assim, acho que só para complementar, muitas vezes quando o pessoal vê um projeto direcionado para mulheres, por exemplo, como o nosso, pensa assim, tem que ser uma feminista radical. Alguma vez eu fiz uma palestra, acho que era Superfax OS, e aí um cara me perguntou, ele tinha uma certa postura um pouco mais machista, e falou assim, ah, eu não quero saber nada sobre Superfax OS, eu quero saber se você é feminista. E eu falei para ele, não, eu não sou feminista, eu sou humana. Eu acredito que como qualquer desenvolvedor dentro da nossa comunidade poderia estar falando aqui, como eu também posso. Porque a ideia é a gente abrir a oportunidade para que as pessoas possam adquirir conhecimento. Eu não vou dizer que, ah, eu sei tudo sobre todos os projetos da Mozilla, porque isso é basicamente impossível, porque tem muita coisa para ser feita, sabe? É muita coisa desenvolvida. E é um amadurecimento contínuo, porque sempre a gente tem uma ferramenta nova, anualmente a gente tem os nossos objetivos, por exemplo, esse ano a gente quer aumentar a proporção de mulheres dentro da comunidade, fazendo funções que seriam, por exemplo, para homens. Sei lá, falar sobre desenvolvimento, falar sobre qualidade, falar sobre várias coisas. e não só, por exemplo, ah, se é menina, vai lá falar sobre design, sabe? Não, sabe? A gente desenvolve, a gente testa, a gente faz tradução, a gente tem capacidade para fazer tudo. Basta a gente querer. Isso aí. Agora a Lourdes vai contar um pouquinho de como é o Mozilla no Chile e no Paraguai. Uf, bueno, como você sabe, sou paraguaia e comecei com a comunidade no Paraguai. Sou uma das fundadoras, inclusive, de Mozilla, Paraguai. Desde o ano 2009 até o ano 2011. Então, como o projeto começou no ano 2009, o projeto UOMOS, então, me convidaram a formar parte de UOMOS. E aí foi que pensei, bueno, vamos a localizarlo em Paraguai. E comecei a convidar a mais pessoas conhecidas, as companheiras da universidade, e eles aceitaram a proposta. Então, de aí, Mozilla, Paraguai, hoje em dia, tem como 8 mulheres que estão participando dentro da comunidade Mozilla, Paraguai. Então, em Chile tem um pouquinho de problema para criar UOMOS Chile. Como eu, no 2012, me mudé a Chile. E, se bem já fui com um rol de Mozilla representativo, foi muito difícil integrar-me a comunidade por a dificuldade de aceitar-me, por o fato de que sou mulher de outro país. Esas são barreiras, muitas vezes, que um suele passar. Mas, como eu disse anteriormente, que se um quer e quer e quer e seus habilidades, um tem que seguir adelante. E isso foi o que fiz. Segui adelante com a comunidade Mozilla, Chile, mas também com o apoio das pessoas que creuam em mim, e que seguem creuendo. Eles foram o soporte no momento em que eu me senti mais débil dentro da comunidade, onde senti que as pessoas me começaram a atacar. Eles saíam em frente a defender essa postura, porque creiam em o que eu fazia e sigo fazendo. E foi que este ano decidí criar UOMOS Chile. E através deste projeto UOMOS Chile, hoje em dia, fizemos parcerias com organizações como a Fundação Open Strip Map Chile, também a organização Hack Hackers Chile, com comunidades ágiles, também parcerias com universidades. Este ano fizemos uma parceria com uma universidade em Chile, e estamos fazendo charlas motivacionais com jovens de colegio, e também com gente da universidade, mais enfocada para as mulheres. E se não se enganam os cupos, obviamente, nossos colegas, homens, participam, e são mais. É uma realidade também em Chile, que há muito pouca participação das mulheres, e, bem, hoje em dia, vemos que há mais projetos, inclusive há mais projetos em Chile, de que as mulheres participam, estão mais motivadas, participar de projetos, há Girls and Dutch Chile, Rise and Girls Chile, há vários projetos, que se estão impulsando de la mão de as mulheres, e isso, estamos trabalhando com as universidades, em charlas motivacionais, para adolescentes, jovens, para os que vão ingresar à universidade, e os que estão na universidade, charlas de UOMOS, também estamos fazendo talleres de desenvolvimento, e mais adelante, queremos incursionar em o área de trabalhar com projetos sociais, universitários, mas, neste momento, não estamos centrando com o projeto de as mulheres, e isso, e isso é tudo, que isso não se me escapa nada. Pode passar? Bom, agora a gente vai falar, então, um pouquinho dos objetivos, e do UOMOS no Brasil. Pode passar? Bom, a gente falou, lá no começo, de todos aqueles problemas, que as minorias, e as mulheres, enfrentam dentro das comunidades, e do mundo de tecnologia, e do mundo, enfim, e aqui estão algumas coisas que o UOMOS se propõe a ajudar para diminuir, e talvez no futuro, até resolver esses problemas. A primeira é reduzindo, e para depois eliminar as piadas sexistas, racistas, e as pessoas acham que isso é legal, e não é. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta quando a gente lida com diversas minorias, é a briga entre as duas minorias. A gente tem um caso dentro da comunidade, que eu posso citar, porque aconteceu em lista pública, de um menino que é religioso, e um menino que é pró-homossexuais. E os dois acabaram discutindo. Nessa discussão, o que aconteceu foi que não houve respeito por nenhuma das duas partes. Isso acabou criando um clima muito desagradável, um ambiente muito ruim entre essas pessoas, e até entre a gente, porque é horrível você estar em um ambiente onde as pessoas estão sempre, têm que ficar sempre com o pé atrás, e foi aí que a gente viu que a gente tinha que aprender a lidar com isso. Como é que a gente faz para lidar com isso? Respeito acima de tudo. Você precisa respeitar para você ser respeitado. Então, não importa a que minoria você pertence, você precisa respeitar todas as outras minorias. Não importa se você é religioso, você pode não gostar, não concordar com a posição das pessoas homossexuais, mas você tem que respeitar isso. Isso é uma opção da pessoa. A pessoa não escolheu ser homossexual. A pessoa pode fazer o que ela quiser, a pessoa pode andar com quem ela quiser, assim como você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Então, no homós, a gente prega o respeito acima de tudo. E isso acaba reduzindo, então, esse tipo de piadinha, porque as pessoas que fazem esse tipo de piada acabam não se sentindo à vontade em ficar no homós, porque quando isso acontece as pessoas não acham graça. E aí, como perde a graça, fica com o pé atrás e não faz mais a brincadeira ou até acaba se afastando do grupo como aconteceu no caso. Intermediando no primeiro contato com a comunidade. Muitas mulheres têm medo de dar o primeiro passo dentro da comunidade ou não sabem como fazer isso. A gente ajuda nesse meio termo mostrando que estamos lá para apoiar. vocês podem entrar vocês podem fazer qualquer coisa dentro da comunidade não importa qual é a sua área de interesse. A gente vai estar lá para apoiar todo mundo. Juntando membros de minorias quando membros de minorias se juntam eles tendem a não ser mais uma minoria eles tendem a ser uma maioria ou uma parte igualitária. E isso faz com que a maioria que é entre aspas opressora acabe se sentindo mais fraca do que as minorias. Então a gente acaba juntando essas minorias para formar um grupo maior para lutar por essas minorias. E tudo isso acaba gerando um ambiente mais agradável. E isso por exemplo abre oportunidade para que outras pessoas que estão numa situação dita de minoria que elas tenham coragem e que elas se sintam incentivadas de ver que por exemplo pessoa XYZ está em tal condição digamos assim e ele está fazendo as coisas. Então isso chega é uma forma indireta de ter um contato mais pessoal com essas pessoas porque daí eles vão se sentir assim olha se essas pessoas conseguiram e tiveram digamos a capacidade e o direito de poder participar e fazer as coisas isso eu também posso fazer. E isso acaba incentivando todo mundo sabe mesmo até quem não está numa situação por exemplo de minoria que minoria pode ser várias coisas por exemplo até sei lá uma pessoa que nunca teve contato por exemplo com informática seja ele homem seja mulher idoso criança ele vai ele vai se sentir acolhido porque ele vai ver tipo ah todo mundo está participando todo mundo está aprendendo junto né então ele já vai tipo indo junto assim acompanhando e vai crescendo e vai evoluindo cada vez mais. Quando eu entrei na faculdade a primeira faculdade que eu fiz foi ciência da computação numa cidade do interior do Brasil do Rio Grande do Sul Erechim tinha um menino que ele na primeira aula de computação ele disse para o professor que ele não sabia ligar o computador que ele nunca tinha ligado o computador e ele estava fazendo ciência da computação e todo mundo meio que começou a chacotar e ficou deixou ele de lado e tal e hoje ele é um dos maiores desenvolvedores aqui do estado ele lutou pelo que ele queria mesmo ele vindo da zona rural de não saber ligar o computador na primeira aula do curso de graduação ele virou um desenvolvedor muito foda então não importa de que minoria você faz parte não importa quem você seja se você quer você consegue fazer pode passar bom como é que as mulheres então e as minorias podem ajudar dentro da Mozilla ou dentro de qualquer projeto de software livre desenvolvendo sim as mulheres desenvolvem temos alguma desenvolvedora aí? não? só a Cintia? só eu agora eu sou uma amigas tem que mudar isso pode passar reportando bugs pode passar no design fazendo design fazendo cards fazendo sites pode passar na documentação dentro da Mozilla por exemplo a gente tem MDN que é uma documentação para desenvolvedores pode ajudar por lá também pode passar organizando eventos pode passar localizando pode passar na área de marketing pode passar no sumo que é o suporte da Mozilla pode passar ou seja pode passar em qualquer área pode ajudar em qualquer área não importa não importa você pode ajudar em qualquer área você não precisa ficar com o pé atrás você é igual a todo mundo e não existe aquela coisa tipo ah pega aquela tarefa que é tarefa de menina até um tempo atrás tinha uma campanha publicitária que eles pegavam e diziam assim para as mulheres eu quero que você corra que nem uma garotinha e daí tipo elas começavam a correr de um jeito frenético que a gente não sabia se aquilo era uma corrida ou se ela estava batendo um treco e depois com o tempo eles chegarem e disseram de novo faça tal coisa como menina e daí elas perceberam que não existe essa diferença eu vou correr ou eu vou palestrar ou eu vou programar como uma menina eu vou simplesmente programar eu vou simplesmente correr eu vou simplesmente fazer o que eu quiser não tem essa distinção você não tem uma limitação para fazer o que basta você simplesmente querer fazer aquilo não tem nada que te impede a fazer isso tá bom obrigada vamos lá então só mais dez minutinhos bom a importância do projeto eu acho que vocês já estão convencidos talvez eu espero que estejam convencidos porque o projeto é importante a gente quer aumentar a diversidade nas equipes em todas as áreas a gente quer garantir que as equipes tenham pontos de vista diferentes e a gente quer diminuir para depois no futuro eliminar os complexos de inferioridade e discriminação que estão impregnados dentro da gente pode passar pode passar bom o Mós no Brasil a gente formou o grupo no ano passado lá em Ribeirão num grupo de trabalho montamos um grupo de trabalho lá para montar o Mós no Brasil a gente tem reuniões mensais toda segunda-feira toda segunda-quarta-feira segunda-quarta-feira é complexo pensar em um calendário é complexo salvo algumas exceções por exemplo essa semana que não teve porque a gente está aqui a gente participou esse ano da Campus Party onde a gente conseguiu angariar muitas novas participantes para o Mós e um dos projetos que a gente fez aqui foi o primeiro projeto do Mós no Brasil que é um projeto que eu encabecei e que eu acho bem bonitinho que eu vou amanhã tem uma palestra sobre ele mas eu vou explicar rapidinho para vocês é um projeto que a gente fez com mulheres do campo na minha cidade natal a gente pegou mulheres da zona rural que nunca tinham ligado um computador e ensinou elas a acessar o web isso em três horas elas partiram de não saber como ligar o computador para conseguir acessar uma página na internet e a maioria delas chegava lá e perguntava assim para a gente por que isso é importante para mim se eu já sou de idade e aí a gente via que a web é importante para todo mundo e no final da palestra elas saíram de lá dizendo se eu soubesse que era tão fácil eu teria feito isso antes então quem se interessar por isso amanhã às 16 na 41D é né é talvez vocês podem acompanhar depois na nossa mesa tem um link do nosso site que está tendo atualização constante que às vezes a gente se perde na sala pode passar o que vem por aí a gente está aqui hoje então falando para você eu sou a menina que faz o resumo estaremos se Deus quiser na campus para em Recife no final desse mês e a gente faz presença em diversos eventos locais por exemplo temos uma menina de Goiás tem a Mari lá perto de Ribeirão vai fazer evento lá em Sertãozinho né isso a Edivânia lá no Tocantins Barra Bahia então a Cintia aqui eu lá em Campinas então a gente faz a divulgação do projeto e do nosso trabalho em vários eventos locais e a gente pretende continuar fazendo e nesses eventos assim que a gente realiza tanto nesses grandes como aqui no FISA e esses eventos locais o nosso principal foco assim é chegar e conversar com as pessoas e poder trazer para nos ajudar de alguma forma dentro do projeto porque não adianta também a gente ser só um grupo sei lá de 15, 20 pessoas e o projeto ficar só rodando conosco a gente quer que outras pessoas venham participar da comunidade e que possam levar a nossa missão de ser mais inclusivo e dizer que todo mundo tem a possibilidade de participar e de realizar esses projetos que leve para a sua comunidade local para poder desenvolver com as suas pessoas que assim a gente vai ter uma movimentação maior e sendo uma pessoa de uma comunidade mais distante que a gente não conhece com certeza ela vai saber o que vai fazer mais sentido de ser levado para a sua cidade então a gente quer muito poder contar com a participação de vocês de alguma forma no projeto é o projeto a gente criou ele trouxe aqui para o Brasil no ano passado então ele está engatinhando ainda então a gente ainda está definindo como é que ele vai modelar o projeto no Brasil então a gente precisa da maior número de pessoas possíveis para que a gente faça um projeto legal de verdade para todo mundo então entrem ajudem conversem literalmente seja um agente de mudança exatamente pode passar quem quiser fazer parte então é só se inscrever na lista do Moz dizer o que quer contribuir que já vai fazer parte do Moz agora tem o link da lista pode passar a gente vai disponibilizar depois a apresentação mas se alguém quiser copiar agora escanear agora tirar foto nisso lá e já participa pode passar e a gente quer então construir junto um ambiente maravilhoso para todas as minorias dentro da área de tecnologia e a gente quer ajuda de vocês nisso pode passar agora agora chegou a parte das perguntas isso alguém tem alguma pergunta alguém tem alguma pergunta essa é uma das perguntas que está ali vai ter que repetir a minha pergunta é assim vocês comentaram sobre a importância de criar ambientes mais receptivos para as mulheres na TI quais ações que podem ser tomadas para fazer isso acontecer a gente começou então com a criação do projeto a criação do projeto já é uma ação porque já faz com que as pessoas se sintam mais incluídas já faz com que as pessoas tenham ao menos a quem recorrer quando elas se sentem minorias e com isso a gente está angariando mais pessoas para que a gente consiga discutir exatamente essa questão de como a gente pode fazer isso mas eu acho que quando você tem um lugar pessoas a quem recorrer você já se sente um pouco mais segura na participação e em dar o primeiro passo em conseguir se mostrar em conseguir dar a cara a tapa é uma forma de dizer nossa que alto é uma forma de dizer a iniciativa de vou botar o nome de criar o MOS de fazer o ressurgimento do projeto aqui é uma maneira de dizer nós temos consciência do que está acontecendo e nós queremos mudar isso e a partir desse grupo a gente tem as nossas reuniões e tudo e a gente sempre vai buscando alinhar e ver o que está acontecendo nos lugares e como a gente pode participar por exemplo você vai para algum evento vamos tentar abrir para alguma representante do projeto e tal e conversar com o pessoal para que possa trazer pessoas para realizar o projeto na sua cidade ou sei lá fazer algum tipo de atividade e também contribuir dentro da museia nos projetos porque isso cada vez mais aumenta a nossa presença e a nossa importância dentro da comunidade e é a partir do nosso trabalho que a gente começa a ter cada vez mais reconhecimento eu quero agregar quero agregar também que é muito importante é uma das acções captar e retener as pessoas interessadas em que o projeto como a comunidade como a comunidade Mozilla e outro de um ponto muito importante é que também queremos o apoio dos homens eles que traem a elas, que eles sejam os que motivem a elas a participar dentro do projeto tanto assim como a própria motivação de elas como também de parte de que eles apoiem a elas um Moscov lá onde a gente vai debater então se alguém tiver alguma pergunta que não quis fazer aqui pode conversar com a gente lá e aí a gente pode debater essas perguntas que a gente queria fazer para vocês também para que vocês pensem e ajudem a gente também a construir esse ambiente melhor nas comunidades é isso, então muito obrigada pela presença de vocês